Aqui no cemitério novo, como a gente chama, a parte reformada aqui, temos aqui Maria Salete Lopes de Siqueira, a mãe do Heraldo, filha de Otácio e Dona Luzia. Vamos passar lá. Aqui ó, a córreda de Otúmulo da Dona Luzia, olha ali a Dona Luzia do Sindicato. O merecedor de todas as homenagens possíveis. Que elas tenham coragem, que não esmoreçam e mostrem que a mulher tem uma força muito grande. Dona Luzia, estou aqui, vamos ver se dá para ir por aqui, não, aqui está fechado. Vamos em frente, aqui é ruim porque olhando a câmera sem olhar o chão. Muitos túmulos ainda estão sendo organizados, as pessoas ainda estão dando uma ajeitadinha. Aqui está Natânia Gomes de Almeida, sua esposa, Jonas Pereira Lira, Rachela, Luiz Ferreira Amorim, Pedro Ferreira da Silva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. E aqui é da família Soares Leite, Zé Soares Leite ali. Não sei se é o Zé Paulino, oi poeta, lá do Mucambi, esse aqui é o Zé Paulino mais novo, esse aqui é o Marco Paulino, que a gente chamava e não tinha nada de marca aqui, tá vendo? Conheço muita gente e não sabe quem é, eu conheci esse homem, eu conheci ele. Esse é filho de Joaquim Paulino, esse homem aqui ó. Joaquim Paulino, eu conheci também. O mestre Joaquim aqui, é muito conhecido. Era para ir para o cemitério, ficar tudo vivo, não era, não era bom. Aí era privilégio demais, não era? Até eu queria. Com esse bigodão, você ia fazer era medo, o povo vinha assim. Aqui Carlos André, muito novo. Aqui é o Tariano Correio, homem de grande história. São as netas aqui. Se eu tiver parquinho do lado, é lá. Se eu tiver aqui, é lá. Qualquer lado que eu tenha, você tá tendo em grande. Porque se ela diz, olha Vicente mais menino, não é? Eu tenho lhe encontrado Vem visitar minha avó, meu avô, minha tia, meu tio Vai fazendo uma live do dia de finados Eu vejo suas lives Que bom, né? Sou sua fã Obrigado Vamos ver pra perto do seu tiço, né? É, seu tiço, mas dona Isaura E Cícero, mas Maria das Donas Deixa eu ver mais pra perto desse lado aqui Foi uma foto melhor Eu não conheci não, Cícero Vieira, não Eram os donos lá da Serrinha Seu Cícero e Maria das Donas Foi os donos de lá E esses outros aí também que moraram lá O pai de filha e a mãe São família, né? São filhas São os filhos deles, né? A filha A filha É, ela é Seu tiço É Seu tiço é meu parente Sim, é? É É a mãe de filha É dos Ferreira A mãe da mulher de filha De filha É Tudo bem, né? Tudo bem Maria, valeu, tchau Obrigado Foi não É Júlia Neve de Lima Essa viveu muitos anos, ó 1902 A 2004 Dá 102 anos Isso aqui é a avó de Gilberto Paulo Né? Neve de Lima Batista Essa aí é Tia Ali tem uma ali Mas não tem o nome Eita Aí ia ter vida, né? Se eu fosse família dessa mulher Ficava até animado Porque a chance de viver Minha também Né? Era grande De viver muito Olha Olha aqui O Zé É João Henrique de Souza Ele fala isso há pouco tempo Parece que tem uma foto Lá em cima também Mas tá Muito obrigada Aqui é Afonso, gira de Farias, ó o veterinário ali e sua esposa aqui ó, Maria Farias da Costa. Severina Ferreira de Lima. Aê mestre, é do seu pai que tá aí, é? É, que tão tudo no chão aqui. Seu pai e sua mãe? É. Minha tia também. Minha tia. Tem... Isso aí, gente. Tudo em paz? Aí na gaveta aí botaram a minha avó e o menino de Pedinho que morreu. Sim. Tá ali na gaveta aí. Foi o menino de Pedinho. Foi. Eu lembro. Mas a esposa de Pedinho não tá aí não. Não, botaram ali, nessa... Hum. A família também. É da família também. É da família também. É da família também. Aqui tá João Paulino, Silva né, sobrinho. Ele é 17, morreu em 97. Vamos ver quem é aqui. Está quase aparecendo. Joaquim Alves Ferreira. Deve ser o pai de Gerardo Mariano. Acho que é. Isso aqui é o Manuel Feliciano Cordeiro. Águeda Ferreira Lima. Isso nasceu... Manuel Feliciano nasceu em 13, 1913 e morreu em 1964. Muito... Morreu muito novo. Acho assim foi. É só um homem. É... Malha ele... Yep. Severeira Pereira Nunes, Antônio, 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 Antônio Tereza Maria de Jesus, mas não é a minha avó, acho que é o mesmo nome é, não é, o mesmo nome Maria Tereza 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 de Wilson, aqui Valderia Oliveira Lima, Valmir Oliveira Lima, que é o Menino de Coco, ali é o Ferreira Campos, Severino Ferreira Campos, aquele ali é Lito, né, tem ali aquilo de trás, Juvena Maria Campos, lá atrás tá Jasmelino Ferreira Campos, uma família grande, acho que Luzinete Pereira, não dá pra ver o outro, é por aqui. Eu quero que você vá lá filmar, viu? Sim, tá certo. É, tudo conhecido. Oi! Tudo em paz, né? Eu quero uma... Diga aí. Uma fala com vocês. Fala aí. Hoje é dia de finado, minha gente. Vamos cuidar, acender vela pra quem já morreu. Não tem pena gastar dinheiro, não. Pode comprar vela e acender pra quem já morreu, que precisa de vela acesa nas catatumbas, nas coves. E vamos rezar pra quem já morreu. E vamos rezar pra quem já morreu. E tô com Deus. E não pode esquecer de que já morreu. Acender vela e acender vela e rezar pra quem já morreu. E tá certo, acabou. É, acerta. Valeu! Valeu. Foi bom. Eu tô furando. Que hilário, grande poeta. Que hilário, grande poeta. Aqui é o Zé Vieira de Amorim. É o Pité Amorim. Que eu já passei. Agora eu vou seguir por esse lado aqui. E se a gente... Conhece mais alguém por aqui. O Tonho Alves de Oliveira. Êííí. Êííí! Êí. Tudo bom? Tem barro de Oliveira, né? Aqui Quitéria Pereira Lima Olha o pessoal quando fica Olha o pessoal quando fica do Terém Olha o Vicente Aquele retratinho Que tu pediu do jogador Eu achei ele Aí de qualquer dia eu vou dar o Vicente Reproduzir Presta A gente manda restaurar Eita Quitéria Quitéria Vão Vieira Mas Vão Vieira tá alto Família dos Vieira aí, viu? Eu tô aproveitando aqui fazendo vídeos Porque eu tô aproveitando pra tirar fotos também Oi Tô conversando sozinho, né? Muito bem, eu também faço isso Já tô na idade Eu tô em Piancó, Adelino É a família do Tonheira aqui Legal Ó aqui, Joaquim Piancó, lindo Com o padre Joaquim Piancó É Ô esse pá Se não fosse o padre Joaquim Então o padre Tom e ele O padre João Consegue tirar uma foto desse meu celular ali Dessa senhora Consigo Consigo Deixa eu terminar Esse quadro aqui Zé Diniz Beleza? Oh, vamos nós Hîm Piancó 2